Boa noite, meu nome é Sheina, eu tenho 33 anos, sou formada em publicidade pela Universidade Mackenzie. Aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Sheina Adamo Atar. Esse cachazinho inclusive é do SoFar Sounds. Já já eu conto pra vocês. Sou formada então em publicidade. Trabalhei na área de agência até junho de 2013. Trabalhei desde 2001 na área de comunicação em geral. Então comecei na Rádio 89, trabalhei em empresa de bebida, na Sony, fiz diversas coisas. Lidei com treinamento, com treino, com negociação, com promoções e eventos, com casting. Eu lidei com um pouco de tudo. Nos últimos anos dentro da publicidade eu tava dentro do departamento de mídia, que era o departamento que eu queria chegar. Tava trabalhando com o que eu amava. Mas vai pegar um briefing novo, esmiuçar os caminhos pra você entregar a comunicação que o cliente precisa pro cliente final dele. Pra ele encontrar, eles se encontrarem. Que é isso que o mídia faz. Ele escolhe os veículos, os canais, os formatos. E nisso, então, tá incluso muita rotina de reuniões, negociação, atualização de mercado, estratégia, enfim. Bom, é um poder de relacionamento, né? Aí, em junho de 2003 eu acabei me afastando da área. Descansei demais. Entrei num nível de exaustão, porque eu tinha hora pra entrar, não tinha hora pra sair. E um nível de desgaste muito grande. Eu tinha certeza que eu amava a profissão. O problema não era a profissão em si, mas eu tinha que repensar o meu modo de trabalhar, o modo de operandos. Não tava me sentindo... Fazendo uma coisa, realmente, que fosse mudar o mundo. Acho que a publicidade já não é capaz de mudar o mundo. Mas aquilo que eu tava fazendo não tava me fazendo se sentir útil. E eu quis sair. Fiquei uns seis meses sem saber se eu voltava pra agência ou então se eu me mudava. Tava no universo digital, então talvez eu voltaria pro offline. E eu comecei a ser revisitada pela ideia de tentar voltar pra área da música. Antes de me formar em publicidade, eu fiz dez anos de coral. Dos nove aos dezenove anos. Então eu passei a minha infância cantando. E era uma coisa assim, não era boba, não. Tinha um ensaio semanal. E cada apresentação que a gente ia fazer, a gente fazia muitas. A gente fazia vários ensaios. Então, desde cedo, eu tive senso de comprometimento, equipe. E, principalmente, eu tinha um gosto bastante aguçado, até apurado, pra idade que eu tinha. Eu me apaixonei sozinha por Dorival Caim. Por exemplo, eu levei um LP pro meu regente e falava, vamos cantar o mar. Então eu gostava de coisas assim, eu gostava de Xuxa, de Mara Maravilha, como as outras crianças. Mas eu amava esse outro universo que eu tinha, que eu descobria sozinha e que eu tinha vindo do coral. Era um coral nada tradicional. A gente cantava músicas desde indígenas, húngaras. Eles faziam uma pesquisa bastante, que agregou muito nesse meu perfil multiculturalista, né? Tem uma página no Facebook que chama SAA Produções Multiculturais. Lá eu divulgo coisas, não necessariamente que eu produzo, mas que eu produziria. Que eu apoio, que eu incentivo, enfim. Então, em 2014 eu fui assistir a apresentação do Cauê Procópio, um cantor-autor baiano, eu não conhecia. Fui sem muitas expectativas, achei que fosse mais uma bandinha, assim, de garagem, vamos dizer assim. E fui pelo teatro, é um teatro aqui no Itaimibi que eu gosto bastante. E me surpreendi muito, né? Quando eu entrei, eu ouvi aquela musicalidade, me arrepiou e me remetendo dos tempos que eu estava no palco, pé descalça, cantando, asa branca e outras coisas. Fui novamente, não deu nem um mês, num outro show deles. Nesse inteirinho eu fiquei ouvindo muito as músicas deles, porque eu estava estudando, inclusive, para um curso que eu estava fazendo de mídias digitais. E nesse segundo show, quando eles perceberam que eu já conhecia bastante das músicas deles, eles não tinham fãs, assim, sabiam letras inteiras, né? Música autoral, não está nas rádios e tudo mais. Então, o Cauê, ele acabou me procurando para a gente conversar, perguntar se eu já tinha pensado em ser produtora. E eu já tinha, na verdade, durante, dentro de agência mesmo, eu manifestava o meu amor pela música e etc. Me falavam, Xena, você já tentou ser produtora? Várias vezes me perguntaram isso, de teatro, de música, de várias coisas. E ele fez essa pergunta, você já pensou em ser produtora? E aquilo, pela primeira vez, entrou de uma forma possível para mim, porque eu sempre falava, não, eu morro de vida, né? E dessa vez eu, por que não? E foi assim que eu resolvi tentar, através do convite dele. Esse aqui é o primeiro CD dele, na verdade, quando a gente se conheceu, ele já tinha, esses dois que eu vou mostrar. Esse aqui é Ilustral Triscava Raio, é um trabalho todinho autoral, eu me orgulho muito de ter conhecido. Esse aqui é um EP que eles também já tinham feito, então eu não cheguei a participar de nenhum projeto de Lei Rouanet, nem nada. Eu já peguei uma fase do trabalho de tentar divulgar mais, expandir o mundo deles. Esse aqui é um material de comunicação que eu criei para eles, para entregar por aí, está vendo? É que nem aquele bilhetinho de trem, tinha um efeito de comunicação visual bacana. Então, quando eu peguei o Cauê para trabalhar, era Cauê Procopio e a Casca. Acontece que a Casca é uma banda de música instrumental, formada por cinco integrantes, e quatro deles tocavam com o Cauê na época. Eu falei para ele, olha, não é bacana a gente ficar usando esse nome, porque um dia você pode ter problema de imagem, porque o quinto elemento não toca com você. Por um tempo eu até usei esse outro material que eu fiz como papel de ingresso, de show mesmo. Aqui, olha, você pode destacar, ficar com o contato meu de produtora, e aqui tinha as informações das mídias deles, né? Eu que fiz, eu que tive a ideia de tudo, e agir meio que como empresária. A gente, assim, bora conseguir negociar bem, assim, custos, né? E foi isso. Então, eu comecei um trabalho de tentar introduzi-los dentro de SESC, mas, ao mesmo tempo, eu achava que tinha que andar uma circulada por bares. A gente fez o Cabu, fez o Namata Café, eu consegui colocá-los dentro de um festival de bandas autorais, dentro do Puxadinho Espaço Cultural. E foi mais isso, porque é muito difícil. Normalmente, os bares, eles querem que a banda leve público, e a banda de música autoral precisa de público. Vocês sabem muito bem disso. Então, a gente encontra bastante dificuldade. Tentei, além de tentar colocar o SESC, pesquisar festivais para a gente participar, ainda viria a parte de escrever projetos, mas eu precisava de um tempo para aprender tudo, né? Eu escrevo bem, mas não é só escrever, tem a parte burocrática para você poder participar de um projeto. E nesse interino, eu conheci, no festival de bandas autorais, conheci um chamado Mani Caneiro, ele me viu lá como produtora do Cauê, e perguntou, escuta, eu tenho trabalho, você não quer ouvir também de música autoral? Esse aqui, ó, se chama Ecoou, é um resultado de 15 anos de trabalho dele, tocando, abrindo shows para Zé Cavaleiro, Badia Sade, Lenine, enfim, uma série de Andacilva, de Pernambucano, né? Então, o pessoal de lá, da região. E, então, nesse... Eu acabei trazendo ele para São Paulo, ano passado, para fazer o primeiro show dele aqui. Ele nunca tinha sido apresentado aqui. E, na verdade, esse aqui é um show inédito, né? Ele lançou o Andacilfe, foi para João Pessoa, depois veio para cá. Isso, eu monitorei um trabalho com assessoria de imprensa, que eu que selecionei, conversava com ela, conseguimos uma certa divulgação, mas também, na luta, né? De tentar colocar para o circuito paulista, virar para o cultural, ainda não conseguimos com nenhum dos dois, mas eu acredito bastante, seja por mim, seja através de ajuda de outras pessoas que eu deixo em aberto, o Música Autoral é isso, eu acredito muito no potencial de trabalho deles. Esse crachá aqui, inclusive, é justamente parte da minha luta de busca com conhecimento, né? Então, esse ano, o Sofá trouxe o... o Sofá Academy para cá. em janeiro mesmo, logo na primeira semana, eles trouxeram... era a primeira edição de 2016 com um curso. Então, o primeiro dia foi um curso para mostrar como que o Sofá nasceu lá na Inglaterra, como que eles fazem e tudo mais. e no segundo dia já foi... a gente colocou a mão na massa mesmo, eu dei uma de general manager, né? Consultando desde a área de acesso, assessorando os artistas, já que tinha muita gente, então, de fato, foi mais a... valeu a experiência de estar lá, de conhecer artistas novos, de estar produzindo e absorvendo conhecimento que eu gostei bastante. ao longo do... desse processo todo, frequentando o centro cultural, eu fui sendo solicitada, assim, artistas que foram me conhecendo, falaram, olha, pega o meu CD, ouve, né? E é isso, na verdade, o que me motivou a ficar. Porque as pessoas falam que eu tenho muito jeito de produtora, jeito de empresário, jeito disso e daquilo. E eu acho que faz parte pela minha atenção, pelo meu amor à música, eu adoro poder apresentar um artista novo que eu conheço e que ninguém conhece, e principalmente quando a pessoa fala que a música brasileira não tem jeito, não tem coisa nova. Eu falo, tem sim. Tem, e tá aqui alguns exemplos. Escuta, se você não gostar de nada disso, eu tenho mais pra te mostrar. Eu acho que é isso, eu tô bastante empenhada, eu acredito que, principalmente, ó, o Cauê, ele é do Universo do Cordel, o Manny Carneiro, ele tem um trabalho que é similar no sentido que ele fala muito de Yorubá, de figuras místicas, míticas, enfim. E eu acho que tem tudo a ver com a minha linha de trabalho e a linha de trabalho de vocês. e aí e aí e aí